Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje é quarta-feira, agora são 20h para as 3h. Eu não gravei nada de manhã porque não tava dando pra gravar, tá tudo corrido. A minha cozinha tá uma bagunça mais ou menos, mas tá tudo certo. Eu vim gravar pra vocês porque eu vou sair de novo. Hoje eu vou ao dentista e hoje eu vou tentar gravar assim por baixo do pano aquela loja de tecido pra vocês. Então o que vai acontecer? Eu vou tentar gravar algumas imagens sem som, tá? Porque a loja é enorme, então é bem provável que eu grave a loja pra vocês. Porém vai ter uma música na hora que a loja aparecer, entendeu? Então, bora passear comigo e conferir as coisas que eu vou fazer hoje, tá bom? Então, beijo, beijo, beijo. Até daqui a pouco. Tchau! 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 Agora eu vou limpar isso aqui e depois eu venho mostrar pra vocês, tá? Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, não está perfeito, mas em vista do que estava, está bem melhor. Então, ó, as moscas estão aqui porque elas são xeretas, que não tem nenhum resto de comida aqui nem nada, tá bom? Então, a pia tá assim, a louça tá assim, que eu não vou secar. Sequei só os talheres, mas as louças eu vou deixar elas escorrerem um pouquinho e depois eu dou uma enxugadinha, termino de enxugar e coloco no armário. Então, é isso. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, só não me lembro o dia. São seis e meia da manhã já. A Blanca está melhor. E ontem eu fui no dentista, né? Acho que eu contei pra vocês que eu fui no dentista ontem. E o que aconteceu? O dentista falou pra mim comer sorvete, né? Porque a gente fala chupar sorvete, mas na verdade a gente come, né? E aí o Roberto comprou sorvete de massa e eu comi tranquilo, sem nada, sem sensibilidade nenhuma no dente. Então, eu estou muito feliz. A loucinha de ontem que eu lavei e não sequei, e continuo aqui, porque a pessoa ficou com preguiça de guardar. Então, eu vou aguardar agora e vou lavar mais essa loucinha aqui. Então, é isso, gente. Vai começar mais um dia comigo. Hoje é bem provável que eu não saia de casa, mas... É bem provável que eu não saia de casa. Mas, eu vou trabalhar bastante e vou tentar conversar bastante com vocês, tá bom? Então, até mais tarde. Bom, pessoal, estou de batom agora, porque eu estava experimentando os lenços que eu comprei pra colocar e eu estou pegando o jeito de colocar. Só que eu vou ter que comprar algumas coisas, porque o lenço, ele é muito liso, então ele não para no meu cabelo. Então, eu vou ter que comprar algumas coisas pra eu conseguir colocar ele. Enfim, já estou lavando roupa, já varri a cozinha, tá? Já dei uma geral aqui, já sequei essa louça, já coloquei mais louça aqui, já limpei o fogão e tá assim a minha pia agora, limpinha. Agora, já que eu já fiz tudo e até apliquei no Roberto, eu vou fazer um café, vou tomar um café. A gente está decidindo ainda se vai mandar a Blanca pra escola ou não. Eu não quero mandar a Blanca pra escola no estado que ela está, ela está bem murchinha, então eu quero que ela... Porque está chovendo bastante aqui e está muito frio. Então, eu não acho interessante mandar ela pra escola. Mas, né, a gente combina junto, né? Se o Roberto falar que ela não vai na escola, eu acho muito legal ela não ir, porque ela não está com saúde pra ir na escola. Entendeu? E, gente, já estou editando esse vídeo pra ir sábado pro canal, tá bom? Daqui a pouco eu vou fazer mais algumas coisas. É bem provável que eu tenha que sair hoje, mas coisinhas básicas, então eu nem vou gravar. E é isso, gente. Agora eu vou fazer um café, vou tomar um café, tá bom? Então, daqui a pouco a gente conversa, tá? Então, até mais! Bom, pessoal, agora são 3h15 da tarde. Pra quem está estranhando o fato de eu estar usando lenço, eu estou praticando colocar o lenço, porque pra mim o lenço tem muitas utilidades. Eu não preciso lavar os cabelos todo dia, entre outras coisas, entendeu? Porque como o meu cabelo está em fase de crescimento, então não dá pra lavar todos os dias. E todos os dias eu estou cozinhando. Então, eu estou colocando esse lenço e comprei mais lenços que vocês já viram, né? Então, se não tiver assim perfeita amarração, me desculpem, porque eu estou começando agora, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado do jeito que eu coloquei lenço, tá bom? Eu estou vendo vários tutoriais, comprei vários, comprei 3 lenços, esse daqui. Eu achei melhor me apresentar com esse lenço aqui, porque, né, sinal de alegria da pessoa pra se apresentar pra vocês, tá bom? Eu tenho esse, eu tenho um preto e tenho um cor de rosa com outra... com outra... com outro tecido. E eu vou comprar mais alguns acessórios pra me usar com ele, tá bom? Então, pessoal, aqui termina o vlog de quinta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigada por me acompanhar até aqui, tá bom? Então, fiquem com Deus na Santa Paz de Deus. Todas as redes sociais que eu tenho vão estar aqui. E eu vou ficar um bom tempo sem fazer vlog, gente, porque tá muito enrolado pra mim fazer vlog, tá bom? Então, fiquem com Deus na Santa Paz de Deus. Um beijo no coração de todos que vão assistir esse vlog. Um beijo de A a Z para todas as pessoas que vão assistir esse vlog, tá bom? Então, fiquem com Deus na Santa Paz de Deus. Muito obrigada por ter assistido. E até o próximo vídeo. Um beijo enorme pra vocês e até mais. Tchau!